Boa tarde, boa tarde pessoal. Primeiramente nesse adeus, pessoal. Pessoal, o que eu estava mostrando aí, pessoal, passa aí a laje dessas adeus concluídas aí, como vocês estão vendo aí. Escondui tudo em um lugar, em todos os seus pontezinhos. A distribuição está toda pronta, como vocês estão vendo aí, toda ponteada. O esborro, pessoal. Tudo pronto de concretar já, né? O concreto vai ser usinado, pessoal. O concreto aqui é usinado, como vocês estão vendo aí. A laje tem 110 metros. Vou mostrar para vocês aí, passo a passo, o negócio que você está pronto. Espera aí, se vocês virem gostando aí, pessoal, dê aquele likezinho para o nosso canal. Se inscreva no nosso canal aí e até o próximo vídeo desse live.